Agora eu vou entrar em matéria nova, que é Atos, só citei em algum dos cultos, mas não foi a mensagem, Atos 12, tá bom? Atos capítulo 12, a importância da oração ser contínua, a oração tem que ser constante, mas não vão ter matérias novas aqui, Atos é o quinto livro do novo testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, aí vem Atos capítulo 12, Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, estendeu as mãos sobre algum da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, matou a espada Tiago, irmão de João, meu irmãozinho sabe o que acontece hoje? Não, talvez matando, tem lugar que sim, tem lugar aí fora que matam realmente por causa da pregação do evangelho, a pessoa se converte é condenada a morte, a pessoa se pregar para outros, então é condenada também, países muçulmanos, países fechados para o evangelho, mas Deus está entrando nesse lugar, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, esse é o propósito, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas o que eu queria explicar vem agora, de assim, vendo que isso agradara aos judeus, quais? Religiosos, continuou mandando prender também a Pedro, e era um dia dos ásimos, religiosos, isso acontece hoje de uma maneira tão ampla que você talvez não tenha notado, mas eu vou aqui tentar abrir seus olhos, até igreja, irmão, igreja que às vezes quer agradar um grupo religioso, começa a falar mal de irmãos, começa a maltratar os irmãos, começa a maltratar, entenda pessoas na igreja, começa a tratar mal pessoas, por quê? Porque isso agrada, veja esses chamados peseudos apologéticos, são aqueles pastores sem ovelhas, não tem ovelhas, então eles querem doutrinar a ovelha dos outros, é mais ou menos é o pai sem filho, que é educar o filho dos outros, entende? E começa então, é só bombardeio, falando mal, falando mal, que todo mundo não presta, não sei o quê, que é falso profeta, aquilo tudo, isso é uma tática do diabo, veja, vamos repetir, versículo primeiro, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes tendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, ainda o diabo está usando alguns Herodes hoje, que estão usando às vezes redes sociais, só para falar mal de uma igreja, de um pastor, tinha um tal ponto, um dia eu fiquei até rindo, um pregador chegou no público e falou, o senhor mandou para mim, porque hoje nós vamos falar sobre a igreja tal, a igreja ali, pregação do evangelho ou é um tribunal, que está julgando a vida dos outros? Então, prestar atenção, você não se perder nisso, por quê? Porque isso prejudica a salvação da sua família, você entra nessa corrente de Herodes, você entra nesse espírito de Herodes, e você acaba maltratando a sua família, porque você não leva o evangelho para casa, você leva para casa outra coisa, tome cuidado com isso, mas aí vem a nossa mensagem, voltando, versículo 4, diz, versículo 3, vendo que se agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era um dia dos asmos, e havendo o empreendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados, quatro grupos de quatro, 16 homens, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, meu irmão, qual é a prisão que o diabo está colocando o seu parente, seu ente querido, e não fique zangado, talvez até você, que ele prendeu suas emoções, prendeu seus sentimentos, você está com ódio, você está com uma revolta, você tem vontade de matar, você tem vontade de xingar, de brigar, ele prendeu você, Jesus falou isso em Lucas capítulo 13, versículo 10, conta a história de uma senhora, que vivia encurvada, não podia de modo algum endireitar-se, Jesus vai falar para nós, que ela estava numa prisão, capítulo 13, versículo 10, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, aqui a Bíblia está dizendo para nós já tudo, ela não podia se endireitar, porque ela tem um espírito, às vezes a pessoa não consegue se endireitar, não consegue se levantar, às vezes fisicamente, mas às vezes moralmente, às vezes espiritualmente, outro financeiramente, porque tem um espírito na vida dele, e o espírito na vida da pessoa, ele só sabe matar, roubar e destruir, veja que isso acontece, mas eu vou pegar a informação que eu quero, diz assim, e vindo a Jesus, chamou-a a si, porquê que Jesus viu aquela mulher? bem, Jesus era Deus, mas estava como homem, mas ele andava na plenitude do Espírito Santo, e nós sabemos que Deus não vê como vê o homem, o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração, então no coração daquela senhora, ele estava aberto para a palavra, quando Jesus ensinava, lembra que Jesus estava ali ensinando, Jesus estava ensinando, aquela mulher abria o coração, tem gente que ouve a palavra, ele fecha o coração, não, não é bem assim, eu não creio dessa maneira, eu não creio desse jeito, você está abrindo, fechando o coração, ela não se abriu, quer dizer, quando você abre o coração, ele pode entrar, ele diz, não precisa ler, Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo, então a pessoa deve ouvir a palavra, e abrir o coração, pode ter certeza, Deus não vai entrar, se você não permitir, o coração, por exemplo, se eu perguntar, Deus pode tudo, qual seria a resposta lógica? Sim ou não? Sim, mas é relativo, porquê? Deus só pode entrar no coração, se você permitir, tanto que ele diz, que está a porta, e bate, se ele quiser sentar, ele entrava, arrombava a porta, e entrava, não, ele bate, ele só entra no coração, de uma pessoa, se ela permitir, o homem que entra, às vezes, no coração do outro, está forçado, Deus não, só respeita muito, Deus respeita, o chamado livre-arbítrio, que dá a pessoa, ela aceita a palavra, ou não? Ele diz, se eu coloco, a vida e a morte, onde você? Essa mulher, abriu o coração, Jesus então, pôde vê-la, Jesus pôde entrar, no coração dela, e diz assim, chamou-a a si, disse-lhe, mulher, estás livre, da tua enfermidade, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, às vezes basta uma palavra, às vezes tem que acontecer algo mais, o Bartimeu cego, Jesus disse, que queres que eu te faça, que tenha vista, Jesus nem colocou a mão, ele já enxergou já, tem um outro cego, que Jesus cuspiu, ainda no chão, fez um lodo, passou na vida do cego, e disse, vai lá, bate no tanque de siloé, tem um outro cego, esse é o cego de João 9, que é a cego de nascença, o cego de João, de Marcos 8, 22, de Bethsaida, Jesus cuspiu nos olhos dele, você já pensou, se fizesse isso, eu já ia tomar um tapa na cara, mas Jesus fez isso, que tem gente que critica, quando o pastor faz uma unção, não sei o que, Jesus fez isso, e Jesus impôs as mãos, além de cuspir, colocou as mãos, perguntou, se vi alguma coisa, omisso, eu vejo os homens como árvore que andam, quer dizer, não foi a cura, Jesus teve que colocar a mão de novo, você vê, Jesus teve que fazer isso, aqui ele então fez duas coisas, deu uma palavra e impôs as mãos, e diz assim, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, que farisaí, que hipocrisia, não é? Por quê? Quando é farisão hoje, quer dizer, religiosidade, não, porque no sábado não se pode fazer nada, mas a pessoa está morrendo, imagine, como é que não vai curar a pessoa no dia de sábado? Disse a multidão, seis dias, há em que é mistério trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia do sábado, respondeu-lhe porém o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não leva a beber água, quer dizer, olha, o que é um hipócrita? É um ator, né? Rapaz, puxa, se o boi está lá para beber água, você vai tirar ele, é um trabalho, você vai fazer um trabalho, você vai praticar, vai levar ele até para beber, não está trabalhando, como é que eu não vou soltar? Aí Jesus, vem a mensagem, que eu queria pegar a informação, e não convinha soltar desta, desta, prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa, então Jesus chamou aquela doença, de uma prisão, tem que ver qual é a prisão, Pedro está na prisão, grade, essa mulher está na prisão, enferma, espiritual, que Jesus disse que foi Satanás, quem fazia isso, então ela é espiritual, quantas pessoas estão presas, no alcoolismo, nas drogas, entenda bem, no adultério, na prostituição, pessoa que não quer, mas ela não consegue se endireitar, ela não consegue se levantar, ela disse, não, já viu aquela pessoa que diz assim, eu juro que nunca mais vou fazer isso, depois faz de novo, porque ela está presa, ela não está, entenda bem, ela não é dona de si mesma, não é dona de si mesma, Paulo, o apóstolo, ele fala no Romanos 8, capítulo 8, versículo 20 assim, Romanos 8, 20, olha o que Paulo vai dizer para nós, porque a criação ficou sujeita, a vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, quer dizer, a pessoa não bebe cachaça porque ela quer, a pessoa não usa maconha porque ela quer, a pessoa não se prostitui porque ela quer, já ouviu quem fala, porque é sem vergonha, pastor, desculpa a expressão, é um safado mesmo, uma safada, não, não, é um espírito que domina aquela pessoa, é uma prisão, para aquela pessoa ser liberta, alguém tem que clamar, alguém tem que fazer, vamos voltar a nossa mensagem, Atos 12, o Pedro estava preso, entenda, mas a igreja fazia o que? Contínua oração por ele a Deus, vamos ver isso aqui, diz assim, e Pedro era guardado na prisão, mas, todavia, a igreja fazia contínua, o que é que é constante? Oração por ele a Deus, não pode desistir, até ter a pessoa liberta, até a pessoa, entenda bem, ela por si própria procurar a igreja, não é só quando ela para de beber, para de fumar, porque ela não saiu da prisão, a pessoa só é liberta, isso eu vou falar lá na frente, quando ela mesmo procura a casa de Deus, por ela mesmo, ela vai procurar Jesus, nós vamos ver isso, diz assim, e quando Herodes estava para o fazer, comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guarda diante da porta, guardavam a prisão, era prisão de segurança massa, que isso nem existe hoje, de alguém segurar o outro, você vê que, hoje tem monitoramento, a pessoa fica em uma cela, sozinho, tudo bem, mas tem um monitoramento, mas ele está sozinho, ninguém fica acorrentado, ele estava acorrentado, um soldado do rosto, a pessoa teria que ir no banheiro, teria que ir junto com o soldado, pensa na situação do Pedro, que situação horrível, estava lá o Pedro naquela situação, e quando parece que não ia ter mais jeito, que é na noite, que Herodes ia executá-lo e tudo, aí o que aconteceu? Eis que sobreveio o anjo do Senhor, meu irmãozinho, meu irmãozinho, eu falava ontem à noite na rádio, o anjo de Deus não veio, porque o Pedro era bonzinho, porque o Pedro era um apóstolo, não, porque a igreja orou, nós é que damos voz à palavra de Deus, eles ouvem a voz da palavra, temos que orar, nós não temos que falar com o anjo, ante Deus, faça isso, ante Deus, vá lá, ante Deus, vá lá, não, nós falamos a palavra, eu declaro que meu marido, a senhora diz, é do Senhor Jesus, a minha esposa do Senhor, meu filho, minha filha, meu genro, minha nona, meu neto, minha neta, meu pai, o que for, é do Senhor Jesus, o diabo não tem poder, aí você dá voz à palavra, porquê? Porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu é tua casa, porque tudo é possível ao que crê, então o ante Deus foi, e mais ainda diz assim, versículo seguinte, e tocando a Pedro, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, singe-te, e ata as tuas sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, e segue-me, e saindo o seguia, e não sabia que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, irmão, isso é muita coisa para nós, quantas vezes Deus já deu livramento, que nós nem sabíamos que era real, nós nem acreditávamos, depois, só no dia, talvez muito só na eternidade, que vão saber, mas quantas vezes, Deus mandou um anjo para lhe proteger, a sua família, é porque alguém estava orando, ou a esposa estava orando pelo marido, o marido estava orando pela esposa, ou o pai pelo filho, quantas vezes a pessoa ia cair, entenda bem, num laço do passarinheiro, e Deus se libertou, por causa da oração, por causa do clamor de alguém, porque alguém estava ali orando, alguém estava buscando a Deus, alguém estava envolvido, com a presença de Deus, fazendo, e disse, e saindo o seguia, não que via alguma visão, e 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, cuidado, ele estava saindo da prisão, aí virou a primeira guarda de Herodes, depois a segunda, é o diabo manda, eu falo isso durante muito tempo, o que é isso pastor, quando você está orando, as coisas começam a acontecer, para de repente ter uma recaída, a pastor já veio e voltou a beber, a pastor já voltou a usar drogas, uma senhora me disse, pastor já em três anos, eu fiquei liberto de depressão, essa noite eu tive pânico também, é, o diabo manda a guarda dele, o que você tem que fazer, não recua não, não adianta diabo, foi para a liberdade, que Cristo me libertou, a tentação virá, o diabo vai tentar te prender de novo, quer dizer, vai tentar te fazer você recuar, não adianta demônio, foi para a liberdade, que Cristo me libertou, e a minha família também, não adianta que o teu vício está amossoado, o teu adultério, a tua prostituição, ou a tua religiosidade, ou a tua incredulidade, o que for, quer dizer, do diabo, está repreendido, não volta atrás, não tem gente que desiste, a Bíblia diz, o justo viverá da fé, se ele recuar a minha alma, não tem para, você não pode recuar, você tem que ficar firme, não, eu orei, eu estou orando, mas está a primeira guarda, tem a segunda, tem a terceira, é o portão de ferro, abriu por si mesmo, a Bíblia fala em Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá, não tem guarda de herói, não tem macumba, não tem feitiço, meu irmão, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem demônio, não tem, não tem espírito das trevas, não tem espírito maligno, que resista, quando alguém fica na fé, a Bíblia diz, que a arma que vence o mundo, qual é? é a nossa fé, não existe outra arma não, ele não chegou ali, deu um tiro não, 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 continuou, vamos continuar, tem a guarda, não vai ver, pode ter certeza disso, abriu por si mesmo, agindo Deus, ninguém impedirá, mas tem mágica, tem que correr, senão não dá tempo, diz assim, e logo, acervou por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo antes se apartou dele, a obra estava completa, calma, a pessoa, lembra que eu falei atrás, parou de beber, parou de usar drogas, parou de se prostituir, ou passou a Jaime, eu vi que ele está de frente, está ficando em casa à noite, ou até mesmo, entenda, a pessoa foi curada, que beleza, mas ela não é salva ainda, tem que olhar pela salvação, diz, e Pedro tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus, pera dos religiosos, e considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sob o nome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e oravam, olha a mensagem, que eu queria passar para você, não pare de orar, até que aquela pessoa, por si mesma, procure a casa de oração, procure a igreja, ah pastor, ele não bebe mais, estou muito feliz, mas ele não está liberto ainda, completamente, só é liberto, quando ele se envolve com Jesus, aí o diabo, não vai ter mais poder, ele mesmo, que vai aprender a orar, determinar, fazer a obra, vai fazer as coisas acontecerem, está dando para entender? você não tem para não, mas ele não usa mais drogas, ah pastor, já largou aquela mulher, ela parou de brigar, comigo, ela parou de beber, porque não é só homem que bebe não, tem muita mulher que enche a cara também, só você vê nos bares aí, que você vê mulher enchendo a cara, entende? E quantas vezes, é o marido que está orando pela esposa, para ela parar de beber, ele se converteu primeiro, não pense nisso não, geralmente o homem é mais reservado, para pedir oração nisso, de falar, mas acontece, eu como pregador, já vi cada caso, entenda, mas que perseverou na oração mesmo, então, nós temos que ficar nessa oração, até que a pessoa, por si mesma, procure a obra de Deus, ele foi procurar a casa de Maria, mãe de João, onde todos os reunidos oravam, buscaram, então isso é um simbólico para nós, até aquela pessoa, por si mesma, ela mesmo vai procurar a igreja, ela mesmo vai procurar Jesus, ela mesmo vai se envolver com Deus, ela mesmo vai ter um conhecimento de Deus, essa é a palavra, aí tem mais, aqui é só uma leitura agora, e foi a casa de Maria, e batendo a porta, Pedro, uma menina chamada Rode, veio a escutar, saiu, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava, ficou tão eufórica, é o Pedro, é o Pedro, é o Pedro, e diz assim, e acenando-lhes, e disseram, estás fora de si, não, perdão, e conhecendo a voz de Pedro, foi correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disser, está fora de si, mas ele afirmava, que assim era, e dizia ao seu anjo, ainda falavam de heresia ainda, igreja, quer ver, não crê, nós também, às vezes estamos orando, não cremos, como eu contei hoje, durante o dia aqui, de uma senhora, que eu olho para aqui, que ela estava sentada aqui, e o marido se sentou, ela nem viu que era o marido, aí o marido sempre falava, que não gostava de igreja, que tinha a voz de pastor, que o dia que fizesse, que era para quebrar a cara do pastor, aquele negócio todo, que você já deve ter ouvido, ela está aqui, e de repente, ela sentiu a mão no ombro dela, olhou para trás o marido dela, disse, sim, ele veio brigar com o pastor Jair, eu estou pregando, estou como diz o inocente, não sei da história de nada, continuando, quando ele foi falar, depois ela ficou sabendo, que ele já estava vindo da igreja, quer dizer, é isso, quer dizer, nem ela, somos nós também, que às vezes nem acreditamos, no que Deus pode fazer, Ele faz mais, do que pedimos ou pensamos, você está orando para a pessoa, parar de beber, parar de dizer, não Deus, que ela é convertida, cheia com o Espírito Santo irmão, Deus faz mais, e disse assim, e voltando, e disse, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram, ficaram espantados, e acenando-os com a mão, para que se calasse com todos, como o Senhor tirara da prisão, glória a Deus, essa é a mensagem, qual? não desista, continue sendo constante na oração, e sempre agradecendo a Deus, eu sei que o Senhor está operando, eu sei que o Senhor está agindo, e fique firme, que Deus vai operar.